Boas-vindas a Aquedutos Romano. A gestão hídrica era levada muito a sério pelos romanos. Sirenaica se beneficiou muito da administração romana com a construção de aquedutos e canais. A fonte de água variava dependendo da localização. Muitos aquedutos foram construídos na base de montanhas, para aproveitar o fluxo provocado pelo degelo. A habilidade de transportar água por grandes distâncias aumentou a produção agrícola. Há registros de que alguns aquedutos tinham mais de 7 quilômetros. Enquanto os gregos da Líbia se concentraram inicialmente em oliveiras e figueiras que necessitavam de menos água, o advento dos aquedutos romanos permitiu uma maior diversidade de cultivos. O uso de água nas fazendas era muito bem controlado. Os métodos de engenharia usados na construção, de aquedutos eram constantemente revisados, com foco em aproveitar o ambiente local. Materiais, o uso da água, regulamentos de limpeza e uma boa compreensão de como explorar a própria gravidade eram questões importantes. Muitas fortalezas foram construídas para proteger aquedutos, bacias e cisternas. Muitas fortalezas foram construídas para proteger as famílias e cisternas. Muitas fortalezas foram construídas para proteger a sua própria gravidade. Muitas fortalezas foram construídas para proteger as famílias e cisternas. Ainda coletavam água com poços e cisternas, mas os aquedutos eram a fonte principal de água potável. A água era distribuída com base nas necessidades coletivas da cidade antes das particulares de um indivíduo. Quase todos os aquedutos terminavam em uma fonte onde a água circulava para limpar as ruas, abastecer casas de banho e latrinas, assim melhorando a limpeza das cidades de Sirenaica. Legenda por Sônia Ruberti